De abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, esse é o seu espaço. Seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e hoje o nosso programa vai falar sobre férias escolares. O que todas as mulheres aí, quem mais estiver assistindo, deve estar vivenciando na sua casa. Exatamente nesse momento. As crianças todas em casa. Muito tempo, muita energia. E como já está chegando perto do final, já deve estar faltando o que fazer. Para conversar comigo, eu tenho Milena Figueiredo, que é psicóloga infantil. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E Neiva Kopp, psicopedagoga e pedagoga. Isso? Isso, isso. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada, é um prazer estar aqui. Na cozinha, Cleidson Santos. Ele é sushi man e vai nos ensinar a fazer salmão light. Seja muito bem-vinda. Volte sempre para fazer sushi no Espaço Feminino. Uma coisa boa, um sushizinho gostoso. E light, como toda mulher gosta. Segura aí que hoje o programa está muito legal. Eu gostaria de começar chamando você que está em casa para participar do nosso programa. Mande sua sugestão de tema. Mande sua receita. Quero aprender a fazer isso, Tereza. Ensina aí no Espaço. Ou quero aprender um artesanato. Ensina. Mostra para a gente o que faz aí na tua região do Brasil. Enfim, você manda nesse programa. Participe. O nosso e-mail é espaçofeminino.com.br Arroba boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso contato é código 21212-6222 Nós temos canal no YouTube, página no Facebook, Instagram. Enfim, qualquer lugar você encontra a gente. Entra lá, assiste os outros programas do Espaço Feminino. Curte, comenta, se inscreve. Não tem desculpa para não participar do nosso programa. Você que manda, a gente está aqui porque você abre a porta da sua casa toda tarde para conversar com a gente. Meninas, férias escolares, é aquilo que eu falei, né? Já está na última semana, então eu acho que já falta ideia do que fazer. As crianças continuam com o mesmo gás e a gente não sabe o que faz. E agora? Já estão até com mais gás, né? Porque já está chegando. No final, elas já estão mais que descansadas, sem aquela rotina escolar. Então, elas estão a toda dentro de casa, correndo para um lado e para o outro, né? Começa aquele período de compra de material escolar, retorno à escola. Mas ainda tem aí umas férias para dar conta, né? Se possível dizer, estou começando até a ficar com saudade já de estudar de novo, né? Sim, verdade, verdade. Saudade das companhias, saudade das atividades e do corre-corre. Só não de acordar cedo, né? Imagino. Mas a curiosidade, né? De novo professor, nova professora, como vai ser. Novo material. Novo material. Porque eu lembro que para mim isso era o máximo. A mochila nova, caderno novo, lápis, tudo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Bacana isso que tu falou, participar de compras. A gente vai falar de férias, mas de repente acho legal a gente também começar um pouco desse negócio de volta às aulas, porque está próximo. Eu, agora que minha filha vai começar a estudar, agora é dia 30. Eu acho que eu não vou levar ela para comprar o material comigo, porque eu acho que vai ser um problema se ela for comigo, não é não? Sim, acaba sendo como o problema é quando você resolve levar no mercado também. Mas é inevitável. Hoje em dia elas têm, as crianças têm preferência para o que quer, porque tudo tem tema, né? E é mochila. E o tema dobra só por causa do tema, né? Sim, sim, sim. Eu acho que já começa um período de adaptação essas compras. Acho que você já começa a adaptar a criança nesse período de compras, né? De estar junto, comprando, escolhendo. Acho que tudo isso faz parte dessa adaptação do início às aulas. Isso pode ser engraçado, né? A gente pode até transformar isso como sendo um passeio das férias. Sim, sim. Uma coisa a mais para se fazer. Uma dinâmica, né? É. E até ensinar a criança um pouco, né? Sobre valores, dinheiro e tal. Isso aí. Coisas que dá para se ensinar. A gente já dá uma mediada até onde você vai. Qual o local que você vai fazer as suas compras, né? Você já dá uma mediada, né? Conforme o seu bolso, você vai na loja que você já acha conveniente, né? Eu já sou daquela que desde casa, quando vai para sair de casa, filha, é o seguinte, a gente vai sair e vai fazer isso. Mas é assim, aí eu tento dar um... Por conta disso, né? Querendo ou não, a gente sempre acaba que cede um pouco em uma ou outra coisa, né? Mas é bom já dar um norte, né? Quando a gente fala em aproveitar esse momento, inclusive nessa questão, né? Você começar a incutir na criança que o querer nem sempre é o poder. É. Então, o material que ela prefere é legal, seria ótimo porque é o tema do... Do momento. Exatamente. Que daqui a quatro, cinco meses vai mudar, né? Pois é, e ela vai querer outra. Não vai ter condições de ter outra. Então, existe alguma coisa que a gente possa fazer para poder você passar o ano inteiro com o mesmo material? E discutir, inclusive, a questão dos valores, né? Falar das finanças em casa, né? Eu acho que esse negócio de férias é um bom momento para a criança entender o lugar dela na família, né? Porque durante o ano acaba que a criança fica muito fora. Muito perdida. Perdida, quando está em casa já é a noite, está todo mundo cansado, não se discute, não se fala, ou não tem noção mesmo. E acaba que quando está lá, o dia inteiro a criança acaba querendo ou não, tendo que lidar com essa realidade, né? É, com certeza. Como é isso? Muitos pais, muitas mães principalmente, que é quem acaba ficando, na maioria das vezes a gente acaba tirando férias junto com as crianças, né? E a gente acaba ficando mais cansada quando eles vão para a escola, assim, oh, estou contando os dias, né? É, por aí. Exatamente. Mas eu acho assim que é o momento de fortalecer laços, vínculos, valores, trabalhar várias coisas, ir para lugar aberto mesmo. Deixar cansado, atividade física. Exatamente, ir para lugares assim, fugir um pouco de... Ainda mais aqui, a gente, na Barra, é muito shopping. Vamos passear? Shopping, vamos... Shopping, então acho que é a hora... Jogo praia, jogo praia. Exatamente. Eu acho praia muito válido, vai pra praia, vai pra... A gente tem tantos bosques em vários lugares, seja lá onde for, no interior, sempre tem muito verde, né? Aproveitar esse momento, fazer piqueniques, coisas que... Coisas que normalmente não se faz, né? Exatamente, que o tempo não te permite. Tentar desconectar um pouco da tecnologia. Principalmente. Porque no período de aulas acaba sendo inevitável, né? O contato com tanta tecnologia. E se puder resgatar um pouco desse convívio familiar, né? Trazer essa coisa da praticidade, da conversa, da qualidade do tempo que se passa, né? Porque às vezes você não tem condições de ter tirado férias junto com seus filhos. E o que fazer com essa criança, né? Então, assim, ela vai acabar inevitavelmente brincando com os amigos, vão descer pro play, vão trazer, vão se reunir em casa. A qualidade de tempo com os pais, mesmo que seja uma, duas horas, isso é importante trabalhar, né? Trabalhar com recursos lúdicos, coisas simples, mas que fujam um pouco dessa coisa da tecnologia. Porque a gente, a gente hoje tá numa sociedade que inventa muito, né? E as crianças estão valorizando o simples. Esse papo tá muito bom e ainda tem muito o que conversar, mas a gente vai já pra um break, bebe uma água e volta correndo, que hoje a gente tá falando sobre férias escolares. A gente volta já. Estamos de volta ao Espaço Feminino Unindo Último a Gradá. Tem comida e ainda é light. Olha que delícia! Mulherada curtiu isso agora. Vamos aprender a fazer salmão light, o meu amigo que você já conhece, porque ele já veio aqui antes. Cleidson Santos, que bom te ter aqui de novo. Eu é que agradeço, mais uma oportunidade de estar aqui. A porta aqui tá sempre aberta a fazer um sushi vinho gostoso desse. Nossa! Como é que é esse sushi? Demora muito? Difícil? Fácil? Não, ele é super fácil, tá? A única coisa que você precisa ter são os ingredientes muito frescos, a manga madura, o salmão, um filézinho bem fresquinho. O que eu achei interessante é que às vezes a gente pensa em sushi, a gente pensa logo na alga, né? Às vezes é difícil de achar, não sei o quê. Esse aqui é praticamente, para o salmão, coisas que a gente tem em casa, fáceis, né? Mas nessa época tá todo mundo de dieta, né? Porque voltou daquela comelança de final de ano. É uma verdade! Daí o sushi light é uma boa pedida para quem... Por falar nisso, Cláudia, depois eu vou até voltar com essa pergunta lá na sala. Por que quando a gente tá em casa o dia inteiro a gente come demais da conta? Pelo amor de Deus! A gente vai responder essa. O que que tu acha? É, em casa, né? Em casa! A gente tá sempre inventando alguma coisa pra comer. E as crianças também pedem, né? Vamos lá! Vamos lá! O que a gente precisa pra fazer esse sushi? Então, nós precisamos de... Do nabo, né? Ou pepino, ou cenoura, da sua preferência, cru. Creme X, manga e o salmão. Só isso? Isso! Nada do arrozinho? É light, não tem arroz. Light! Existe um arroz japonês integral? Não! Olha as perguntas, né? É difícil! É difícil, existe até o arroz negro que eles usam lá, mas integral não. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou esqueceu alguma parte, calma, moleque! Daqui a pouco vai tá tudo lá no nosso site, www.boasnovas.tv. Os contatos do nosso amigo Cleidson também. Então fica tranquilo, assiste, aprende, depois você anota, beleza? Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Então, primeiramente, você tem que ter uma... Isso se chama Siberine, né? Uma máquina de... Fatiar. De fatiar. Então, aqui eu já cortei o nabo, já na posição, pra ele ficar desse jeito aqui, ó. Bem fininho. Esse é o que a gente vai fazer agora, né? Isso! Eu vou cortar agora e também o pepino eu já deixei na posição. Tá? Não precisa ser o pepino japonês. Qualquer um serve, legal! A pressão vai... Não precisa pressão, ela é bem afiada, que vai cortar... Bem fininho mesmo, né? Isso! Ela é bem transparente, ó. Vou fazer dois... Bem refrescante, né? Pra esse calor você tá fazendo aí no rio. Sim, sim, é muito bom. Aí, primeiro, você vai pegar um netar de salmão. Olha, e o salmão tá cortado também, fresquinho na hora. Isso, cortei agora aqui. Bem fininho também. E aí, tem gente que gosta de um pouquinho mais de salmão, eu prefiro botar bem pouquinho. O creme X... Eu gosto de bastante creme X. Eu sou meio doida por creme X. Ah, a única coisa que não é light do prato, inclusive... Não, esse creme X é light. Ah, é? Ufa! Então tá valendo. Então pode botar... Aí aqui, ó, tem um detalhezinho. Você bota o creme X aqui e bota um pouquinho aqui também, pra que quando você for fechar o rolinho, ele... Grude, né? Grude. Entendi. Então aqui eu tenho dois pedacinhos de manga. Tá? Eu costumo usar a manga Tome, mas você pode botar a manga de sua preferência. Ó, o segredo tá aqui, ó. Segurou com os dois dedos. Isso pode ser feito com algumas... Ó, qualquer coisa, né? Com cenourinha... Cenoura, com cenoura, pepino e o nabo. Abobrinha, não? Com abobrinha não fica muito bom, mas se você deixar a abobrinha numa salmoura, ela vai amolecer ao ponto de você conseguir fazer também. Ah, é porque ela é mais firme, é isso? Isso. Entendi. Olha só, ele ficou esse rouzinho aqui. Só você cortar. Muito rápido, né, gente? Dá até pra você achar o sushi-mê, hein? Aqui já tem alguns prontos. Simples. Uma alternativa saudável, gostosa, cara de restaurante, em casa. Não tem nem como ser cara, porque vocês viram que a quantidade que a gente usou de cada coisa foi bem pequenininha. Rende bastante. Rende bastante, dá um roo, basicamente, que cabe na boca, numa mordida. Daqui a pouco a gente vai experimentar isso. Edson, top, gostei. Muito bem. Em três minutos a gente fez um jantar que... Olha, tá aí, ó. Férias do escolar e monta uma noite japonesa em casa. Fala lá no chão, porque os japoneses gostam, né, daquelas rezinhas baixinhas assim, faz no chão, ajuda a família. E aí, de repente, até a criança pode ajudar a fazer de tão simples que é, né, não? Sim, com certeza. Se você gostou dessa receita, queria saber um pouquinho mais sobre o trabalho do nosso amigo aqui. Os contatos dele estão aparecendo aqui, estão no nosso site. É fácil. Eu acho até que dá pra eu fazer. Mas eu não vou mostrar pra vocês a minha habilidade de sushi, porque, enfim, não ia dar muito certo. Desastres na televisão, não rola. Mas muito obrigado. Daqui a pouco eu volto. Eu quero experimentar. Eu te agradeço. Bem, já que a gente tava falando de comida, eu vou voltar com aquela pergunta pra vocês. Por quê? Deve ter alguma extensão lá, psicóloga, psicopedagoga, deve ter alguma explicação por que em casa a gente não consegue ficar sem comer. Várias coisas envolvidas, né? A gente tá sem horário. Tranquilo. Tranquilo. No trabalho você tá naquele movimento. Tem hora marcada pra você parar, pra comer alguma coisa, né? Não dá pra ficar o tempo todo inventando. Dentro de casa a gente inventa, né? Vamos fazer um bolinho, né? Vamos fazer uma pipoca. E as crianças, então, pedem, né? Exatamente. Pudim, sushi, filme. Uma coisa gostosa, né? Pipoca, querem tudo. Eu acho legal, nessa época a gente abriu umas confeçõezinhas, né? Eu acho que em relação a tudo. Até essa questão de muitos, na minha área, na psicopedagogia, chegou uma mãe pra mim e falou, olha, estamos indo pra Disney, mas eu já fui lá num curso que a criança faz e já peguei todo o material pra ela fazer lá. Quando chegar a noite, ela vai fazer. Falei, minha querida, não. Esquece isso. Não leve, deixa tudo em casa. Falei, porque é exatamente o momento de recarregar baterias, de descansar mesmo, de não ter essa preocupação com horários, sabe? Legal, legal. Relaxar mesmo, de aproveitar o momento, de... De intoxicar mesmo, né? De intoxicar. Eu acho que as crianças já são muito cobradas, principalmente com relação à escola. Então, assim, é uma cobrança muito grande de resultado. Se não tiver opção, ou se for um negócio, de repente, mas a recomendação mesmo, cursos durante as férias... Não, não, deixa a criança descansar. Se ela brincar. Isso, se estiver voltando, sei lá, uma semana antes, quer, de repente, relembrar alguma coisa, mas algo muito suave, muito devagar, porque já existe o período escolar. Até pra já ir retomando a rotina. Exatamente isso, retomando com horários de dormir, né? É isso que eu ia perguntar, como é que volta atrás, porque a gente acaba deixando dormir mais tarde, deixando acordar mais tarde, e eu acho bacana, mas e depois pra fazer o... A volta, né? O retorno. O ideal é assim, quando você estiver faltando uma semana, 15 dias, e já ir tentando adequar um pouco mais os horários, gradativamente, pra que a criança não sinta muito, né? Principalmente aqueles que têm muita dificuldade com relação a acordar cedo, né? E readequando os horários pra poder, quando chegar na época, tá tudo bem. Essa é uma situação que eu acho um pouco difícil, assim, porque às vezes as filhas me dizem, mas mamãe, é a última semana, é a última hora que pode fazer, é a última... Tudo é, eles criam esse senso, né? Eu acho que pode fazer bem devagar, né? Nada drástico, né? Ah, a partir de amanhã, falta uma semana, voltamos a... Não. Aí você vai tirar uma semana de férias, né? Isso é negociações. Da pessoa, vai diminuir. Não deixa de ser, você vai negociando, até porque ela vai ter benefícios com aquilo, ela não vai perder o horário dela de descansar um pouco mais, mas assim, a gente vai retomando aos poucos, pra que seja benéfico pra ela até a volta, né? Mais suave. Às vezes, pros pais, é um problema ter filhos em casas e férias, né? Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Pago pra estar lá, pra estudar, pra fazer tudo. Pra que os pais que estão em casa, gente, eu que sou mãe, entendam, do ponto de vista psicológico, do trabalho de vocês, vocês sabem, né? Pedagógico, qual é o benefício pra criança de ter esse momento, assim, de estar em casa? Não só, a gente nem precisa falar do benefício de estar mais com a família, né? Mas pra mente dela, pro desenvolvimento dela, ter esse momento de parar e de ficar de férias. Hoje existe uma sobrecarga muito grande com relação às crianças. É uma cobrança, né? Muito grande no aspecto do estudo, né? Então, elas ficam realmente sem tempo pra nada. Elas vivem a escola, né? Essa coisa do aprendizado. Há quem diga que é muito benéfico. Mas às vezes não é só escola, né? Sai da escola, vai pra um curso, sai do curso, vai pra academia, sai da academia, vai pra... Sim, tudo é ensino, tudo é aprendizagem, né? Ela tá sobrecarregada nesse aspecto. Existe uma expectativa muito grande de que ela assimile ao máximo, né? Seja com atividades esportivas, seja com atividades escolares, seja o que for, ela tá sempre envolvida nesse âmbito. E quando chega o período de férias, realmente o ideal é relaxar, deixar com que ela brinque, né? E que ela seja criança. Porque eles são crianças, né? Mesmo os adolescentes, eles vivem fases. E essas fases têm que ser aproveitadas, né? Dentro do que é permitido nelas. E os pais aprenderem com isso, né? Inclusive, terem tempo pra conversar com seus filhos. Que é uma coisa que não acontece no período escolar. Que acaba não tendo, né? Essa folga. E agora, num período que é ideal. Essa troca, essa conversa. É o que eu acho que não deve ser esperado só nas férias, né? Sim, perfeito. Eu queria criar essa escola. Meu marido tem um hábito desde... Agora eu tenho dois filhos homens, já adolescentes. E sempre ele levou pra escola. Sempre ele levou. Até agora, acabar o terceiro ano, entrar no vestibular, na faculdade. Ele conseguiu esse tempo todo levar. E era um tempo deles. Fantástico. Era um tempo deles. Que ele ia com os dois. E ele tinha... Sempre tivemos transporte só pra volta. E ainda sempre foi ele que levou. E isso era muito bom, porque ele ia, acabava me deixando no trabalho, depois levava os meninos. Acaba que era o momento de família, né? Então, no momento que nós estávamos juntos. E eu acho isso, porque essa questão da... Eu sei que existem muitas questões envolvidas, dia a dia, trabalho e tal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de... Ah, o que importa é só a qualidade. Não, a quantidade. Porque você precisa de tempo pra educar, tempo pra amar, tempo pra cuidar. Porque pai e mãe não é uma coisa de férias, né? Tipo, tirei férias, agora a gente vai viajar e eu passo tempo com vocês. O resto do ano, se virem, né? Eu pago tudo e vocês que deem o jeito de vocês. E não adianta, gente. Férias, criança em casa. Nós optamos por ter filhos. Vamos cuidar dos nossos crias, né? É hora de fazer programas para criança. É hora de estar junto. É hora de resgatar aí o tempo. Até a questão da nossa criança interior, você poder liberar. Ah, é fantástico, né? Porque isso é benéfico pra gente, como adulto. Pra gente, pra gente. Relaxa, revitaliza. Essa sobrecarga excessiva de informações, até durante as férias, pode ocasionar... Assim, a gente vê doenças que estão se tornando cada vez mais e mais comuns. Até obesidades, depressões, ansiedades. Essa sobrecarga pode ser uma das coisas. A gente não pode dizer que é a culpada, né? Porque são fatores, mas pode ser. Sim, mas é algo que a criança é muito cobrada com relação à escola. As escolas têm se tornado um peso muito grande para as crianças. Eu tenho grande dificuldade com algumas escolas, escolas que cobram demais, com conteúdo demais. Eu não aguento uma pessoa que vai buscar uma escola para uma criança na educação infantil e vai ver como a escola é no Enem. Eu falo, gente, por favor, quanto mais ali a criança for livre, puder pisar no chão. E isso são ganhos muito importantes para que ela chegue bem no Enem. São ganhos, assim, incríveis que a criança precisa. Porque se não, quando for a fase de Enem, a criança vai querer brincar. A criança não, que já é o adolescente. Já está no limite. E nunca se viu tantas... Mas hoje em dia o Brasil, eu não sei como vai ser com essa nova, nova, novo ensino médio, né? Que estão dizendo. Mas eu senti isso ainda. Olha, eu já tenho, eu já tenho uma idade, já me formei faz um tempo. Mas quando eu estudava, eu já sentia isso. Que era mais assim, uma questão de por que aquilo tudo, aqueles... N coisas vão estar no vestibulado, aquele conteúdo era cuspido em ti. É isso aí. Porque tinha que ser cuspido. E a escola não passou a ser um centro de educação, mas sim um centro de aprovação. Porque é isso que vem disso. É isso aí. E essa questão da ansiedade, essa cobrança acaba sendo tão grande que dentro da própria escola, eles fazem graduações, né? Os melhores do primeiro ano. Os melhores. E aí reúnem turmas específicas com os melhores alunos. Então, isso é uma cobrança muito grande para a criança. Até para o que está na turma, né? Até o que está na turma top. Eu acredito que é uma cobrança acima da média se fosse para a gente. Sim. Entendeu? Para mim, para... A criança acaba acumulando isso para a vida. Então, quando você fala em férias, o ideal é justamente tentar minimizar um pouco disso, que acaba vindo como um certo trauma. Se daí que a gente vê a questão da obesidade, a questão da insônia, vários outros fatores que a criança acaba acumulando, né? Isso quando a criança não fica feita uma lavagem cerebral tal qual, que ela não se permite curtir férias também, né? Porque ela está preocupada com o que ela vai encontrar quando ela voltar. Exatamente. Já está preocupada com o futuro, né? As crianças hoje em dia, elas têm agenda de adulto e problemas de adulto. Elas têm agenda para a gente marcar um horário no consultório. Vamos... Não, nesse dia tem natação, tem comom, tem inglês, tem... Eu falo, olha só, por favor, para alguma coisa aí. É desse jeito. Porque a criança precisa ser criança em algum momento. E outro dia eu estava escutando de uma moça que chegou para mim falando da filha, né? Que a criança, ela tinha exatamente isso, uma agenda totalmente preenchida. E aí eu perguntei a ela assim, sobra algum instante para ela ser criança? Para ela brincar? Aí ela... Ela brinca lá no comom, ela na garota totalmente. Mas ela gosta, ela me pede. O curso de inglês mesmo, ela pediu para fazer. O comom, ela pediu porque estimulava ela. Falei, tudo bem. Ela te pediu, ela gosta. Mas até onde isso está sendo benéfico para ela como criança? Porque a questão da sobrecarga, a criança assimila que ela precisa daquilo. Ela pode até dizer para você que gosta, mas realmente está fazendo bem para ela? E às vezes o máximo do pai é poder dizer, não, eu me mato de trabalhar, faço tudo, tudo para o meu filho poder fazer tudo isso. Mas, né? Para eu poder encher a agenda do meu filho, pagar para os outros brincarem com ele. Isso. Pagar para os outros cuidarem dele. E quando chega em casa, tu não tem intimidade nenhuma com o teu filho, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de um ser em desenvolvimento. Informação, né? Exatamente. Ele é uma informação. Ele vai chegar na parte, na fase adulta, com que bagagem? O que ele está trazendo? Como ele vai criar o filho dele? Ele conseguiu passar por todas as etapas? Ele conseguiu ser... Vai ser um adulto saudável? Isso que a gente tem que lembrar. Porque a gente não pode queimar etapas, né? Ele tem... É importante aprender... Ele só tem uma vida, né? Exatamente. Tipo assim, descobrir que errou, que queimou. Quando já é um adulto... E isso é uma questão bastante legal de lembrar que, inclusive, nas férias, é um período para você poder lembrar os seus filhos que você também foi criança, né? Tentar resgatar um pouco das brincadeiras que... Porque hoje em dia a gente escuta muito assim, ah, hoje eles não têm infância. A infância quem tinha era eu. Brincava assim, brincava... Brincava na rua, né? Exatamente. Então, e hoje tem esse medo, essa coisa toda com relação à segurança, mas tem atividades que você pode resgatar com ele. Perfeito. E mostrar, inclusive, que você é tão falho quanto ele, né? Teve problemas, teve medos, teve ansiedade e que como você conseguiu passar daquilo, né? Como conseguir lidar, ajudar, trazer a criança um pouco mais para próximo dos pais, né? Quando é filho único, como é que faz em casa, sozinha? Amigos, amigos, amigos. Preencher com os amigos. É, amigos. Casa de vó, gente, que delícia a casa de vó. Família, né? Família fantástica. A gente tem excelentes lembranças, né, de época de casa de vó. Casa de vó, casa de tia, mandar passar uma semana. Os primos. Uma coisa era, quando a gente era criança, parecia que a gente tinha mais primo, mais coisa. Hoje em dia não tem, né? Um, dois filhos, no máximo, cada família. Não tem mais isso, né? Impressionante. Mas amigos, marcar com amigos. Sempre a pessoa tem que estar, os pais tem que estar conectados com outros pais. Então, olha, passa, vai para o trabalho, deixa. Porque a gente está falando aqui de pessoas que tiram férias junto, mas tem aqueles que não tem condição de tirar. Vai estar trabalhando mesmo. Então, de manhã, sai para o trabalho, leva, deixa na casa de um amigo. Faz um revezamento, né? Exatamente. Outro dia vem para a sua. Isso, olha, final de semana eu saio com as crianças, já que eu trabalho durante a semana. Final de semana eles são meus, eu que vou passar e vou pegá-los e vou passear com eles. Mas durante a semana, reveza com outros amigos. Acho que isso é importante. Esse negócio de amigo é bacana, porque às vezes também tem os outros extremos, né? Ah, não, agora que tu está de férias, tu é só meu. Tu tem que ficar o dia inteiro comigo, fazer comigo, 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 porque a criança enjoa do pai e da mãe, não quer saber. É, porque a gente faz programa de adulto também, né? Olha, vamos fazer uma viagem, nós vamos visitar só museus, não sei o que. Tudo esquematizado, tem toda uma programação, mas... Fior do que quando estudava, né? Fior do que quando estudava. Mas aí não se atenta, aonde a criança se enquadra aí? Está dentro da programação? Alguma coisa que interesse a ela ou é para mim? Você tem que levar uma criança para almoçar, jantar, nem sempre, é o que ela precisa ali, né? Ficar sentada toda... Vamos, vamos, relaxar a hora de... De vez em quando ela vai ter que ir para o programa do adulto, né? Sim, sim. Mas aproveitar para... Acho que tudo isso faz parte. Para realizar um tempo para ela. Mas ainda tem muito papo, mas também ainda tem muito programa. Segura aí que já já a gente volta com o Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino hoje falando sobre férias escolares. E o papo está mais cabeça do que eu imaginei que ele já estava. Eu pensei que ia ser coisas mais práticas e tal. E a gente está conseguindo pegar uma profundidade que eu estou achando bem legal. Mas a gente estava conversando aqui no intervalo sobre os filhos, né? Minha filha tem quatro anos. Aí ela está falando, é esse grude o tempo todo ou tem um momento? E ela é bem carinhosa, mas tem um momento também. Mamãe, sai mamãe. Eu estou agarra demais, beija demais, né? E eu acho que todo mundo fala que na fase da adolescência, né? Não quer saber de pai, não quer saber de mãe. Mas é muito da proximidade que tem com o filho, né? Isso é muito. É muito como você trata desde pequeno, né? Eu tenho dois adolescentes. Um já é 19 anos e um 16. E o meu marido até brinca que a nossa cama é um divã. Ai, adoro. Porque tudo acaba lá, gente, com os dois. O que tem? Cama de pai e mãe, pelo amor de Deus, gente. Muito bom, né? E a gente conversa tudo, tudo. A primeira namorada, como foi, de mandar mensagem, chegar no quarto. Mãe, olha, o que você acha que eu respondo? Gente, o filho dela deve estar se sentindo agora. Não, eles são muito tranquilos, muito tranquilos. E assim, eu nem me sinto esponda, porque realmente eles... Eu acho que é aquele tipo da coisa, né? Os pais também têm que entender a fase. Sim. Em casa, quando não tem ninguém, a gente pode abraçar, eles vão abraçar. Agora, se tá na manhã dos amigos, se não abraçar, a gente também não precisa ser dramático. Não, eu acho que a gente tem que respeitar o espaço, né? Como a gente respeita o espaço do marido, tem que respeitar o espaço dos filhos. Mas assim, eu acho que como você trata... Meus filhos, assim, quando a gente leva pra um retiro, né? Aí eu chego, deixo os dois, para o carro, desce os dois e tal. Vamos lá, mãe! E não sei o quê. E tá sempre junto e os outros amigos vêm também. Eu trabalho muito com adolescente. Legal. Mesmo na igreja eu trabalho muito com adolescente. É bacana falar isso, porque a gente pensa em férias escolares, logo pensa em criança, né? Mas adolescente também, faz parte. Faz. E assim, eles vão lá pra casa, eu falo, leva, traz o pessoal. Aí eu preparo aquele cachorro quente, vem aquela garotada, vai pra piscina. É bom vir pra nossa casa, né? Às vezes é melhor tu trazer, porque lá em casa tu olha, né? Eu prefiro. E agora eles estão com umas canelas desse tamanho, né? Então assim, eu vou dormir, tem cinco. Eu acordo, olho na sala, nos quartos, tem doze espalhados pela casa. Eu falo, meu Deus, onde brotou? Tanto adolescente. Então assim, isso é muito bom. Isso é muito bom, essa convivência de estar juntos, de ser o momento deles. Eles vão dormir, deixo eles na sala, eles ficam lá conversando, rindo, jogando. É o momento deles. Mas é interessante você proporcionar um ambiente que eles fiquem bem em casa. Que eles tenham prazer. Que eles tenham prazer em casa, né? Isso é fantástico. Porque hoje em dia... Não é por obrigação, não é? É pela satisfação. Prazer. E saber que em casa você tem um ambiente bacana. Poxa, minha avó com meus amigos lá e minha mãe, pô, minha mãe vai me deixar ou também vai ser aquela que vai estar lá na bagunça, vai ser construtiva com a gente. E vai ser bom. Não ter vergonha de apresentar a família, né? Eu acho essa questão de vergonha, adolescente que tem vergonha dos pais, eu acho isso muito complicado. Ah, sim. Porque eu acho assim, a gente precisa exatamente isso, respeitar e entender ali o momento, né? Eu não vou ficar falando como um bebê com ele na frente do amigo. Claro. Meu bebê, vem cá, né? Então, assim, a gente sabendo se posicionar, eu acho que isso a gente lida bem com isso, sabe? Sem essa questão de para um ponto antes, eu não... É. Filho. Lembrando aí que tem a questão da personalidade, né? De cada um. Ah, sim. Faz parte. E a questão da fase mesmo, né? É de fase. Eles não quererem estar tão próximos, principalmente quando estão na presença dos amigos, né? Mas aí, resta você, como ela falou, o jogo de cintura, né? Isso, exatamente. Traz pra casa, vamos brincar todo mundo. Ah, fica vocês aí. Exatamente. Eu tô lá no quarto, se precisar de mim, me chama. Mas tá todo mundo ali participando e não existe essa repulsa, né? Pela presença dos pais. Repulsa, quase isso, né? É triste, é lamentável quando você vê muitos pais tristes por pensarem que seus filhos não querem mais a companhia deles, né? Por terem vergonha deles. Na verdade, né? Na verdade, é que no fundo nunca é, né? Completamente. É mais a fase mesmo. É a fase que eles andam em bando, andam em grupos, né? Os amigos passam a ter um... Umas identificações. O grupo passa a ter mais valor socialmente do que os pais, entendeu? Então é o momento mesmo de você segurar um pouquinho ali. Cara, olha, sou teu porto seguro. Se você precisar, tô aqui. Tô aqui. E deixa teu filho viver ali, né? Às vezes a gente precisa lembrar que a gente tava lá outro dia, né? E como a gente se sentia... Isso aí, exatamente. Não muda muita coisa, não. E a gente, quando vai ter nossos filhos, a gente planeja um monte de coisa, mas quando o mundo nasce, o mundo é outro... A gente se pega falando frases que você... Tua mãe falava com você. Igualzinho. Só, meu Deus, como assim? E eu, quando era criança, falava, eu não vou fazer isso com meu filho. E a gente tá lá igual, né? E aí passa a ser um adulto responsável, que esqueceu de tudo que viveu e não permite nada. Aquela velha frase, quando você for mãe, você vai saber, você vai entender e entende. E é verdade, tem questões que você só vai entender quando você for mãe. Impressionante. E quando o caso é, entrou de férias, os filhos e os pais são separados, como é que concilia isso? Isso aí vai depender do que eles têm como trato judicial, não sei nem como funciona isso, pra cada casal, cada família. Tem família que já é algo acordado, nas férias, metade com um, metade com outro, 15 dias com um, 15 dias, já é algo acordado judicialmente. E se não, se é um casal ou uma família que conseguiu antes entrar em acordo, olha, vai ficar uma semana comigo, eu vou viajar, quero levar, ok, vai, quando você voltar fica comigo. Acho que isso tudo é conversa, né? Exatamente. Se a coisa flui fácil assim, se não... Relacionamento bom, nada impede de ligar. Olha, tô indo em tal lugar e ele disse tanto que queria, posso passar aí e pegar? Isso. E fazer participar, né? Isso é legal, isso é legal. E trozar todo mundo dentro do possível, né? Nessa rotina. Um ambiente saudável pra criança, né? Saudável. Tudo que eles não precisam nesse momento é viver esse estresse de casas separadas, de ambientes separados. Não, não tem nada a ver. E é lamentável quando a criança vira moeda de troca no casal, né? Isso eu vejo muito no consultório. Quando vocês, enfim, trabalham em consultório e a gente conversou um pouco sobre como tá tudo tão prolixo, vou até dizer isso, como tudo tá muito complicado, tudo tem que ser muito macro, tem que ser muito emocional. E como a gente pode aproveitar essa fase de férias pra fazer as coisas mais simples e voltar a dar valor que é normal, o conversa, o tato. O que vocês dizem assim pra mães? Coisas práticas que do ponto de vista de vocês, vocês sabem, os hormônios, as coisas que provocam, coisas pequenas que a gente pode fazer e aproveitar nesse momento de férias pra se aproximar dos filhos. Acho que é interessante você fazer programações voltada pra faixa etária, né? Faça programações. Existem muitas programações, muitos programas que você pode fazer grátis, né? Coisas que você pode ir pra um parque, fazer um piquenique, faça um bolo à tarde, assista uma TV junto, né? É hora de você entender o que que tua criança pensa, quais são os valores, o que que tá na cabecinha, é a hora que você senta e fala assim, olha, esse desenho eu não quero que você assista. Não, olha só, vamos assistir juntos. O que que você acha dessa cena? O que que você acha do que ele falou? Tu acha legal? Olha, isso pode, não é? Você não tá achando que isso é justo? Olha a outra pessoa. É hora de você mostrar o outro, de você criar valores aí. Exatamente quando você tá junto, entendeu? Porque a gente não vai poder tirar nossos filhos desse mundo. Eles tão aí, eles vão viver, vão passar por momentos difíceis. Vão ter os filhos deles. Vão ter os filhos deles. Então é hora, eles vão casar, eles vão trabalhar. Então eles precisam de pessoas que saibam lidar com todas as situações, com frustrações, né? E é hora de você sentar com ele, de você tá junto. O legal disso tudo que a gente falou é que normalmente quando a gente pensa, ah, vai fazer um programa voltado pra idade dele. E aí eu penso, beleza, vou levar meu filho ali no shopping, botar ele lá no Play, pagar, deixar ele uma hora lá brincando. Vamos botar numa colônia de férias. Pô, esse aqui programa legal pra idade dele. Eu não tô dizendo que essas são coisas ruins. Não, não. Às vezes é a única saída que alguns pais têm. Não, e às vezes bota tarde numa colônia, amanhã faz alguma coisa com a criança ou ao contrário. É a questão de, assim, o tempo que você tiver com o seu filho, você fazer com que ele seja proveitoso, em que haja o máximo de troca possível, em que vocês aproveitem esse momento pra se reencontrarem, né? Legal. Reconectarem. Porque isso é uma coisa muito bacana, né? Essa conexão. Filho, pai, né? Paz e da forma mais simples, porque hoje em dia tem famílias que só se falam por WhatsApp, né? Um manda mensagem pro outro, não jantam junto, não tomam café junto, porque cada um tem um horário, uma atividade. Mas já que tem esse momento, vamos aproveitar, né? Até as atividades que você vai fazer com a criança, consulta ela, né? O que ela acha de interessante. O que você gostaria de fazer, né? Hoje. Porque pode ser muito legal pra mim, mas pra ela como criança, não entreter, não chamar atenção e ela vai contigo, vai ficar lá reclamando, enchendo o saco, você dizer que criança chata, eu tô trazendo você pra passear, pra gente fazer uma coisa nova e você não quer. Aí, volta aquela pergunta, será que era isso mesmo que ela queria? Podia ter conversado, né? Então, é interessante. É, e o contraponto também da criança, não é criança que define tudo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Legal, legal. Às vezes que a criança define o funcionamento... Exatamente. É o pequeno ditador. É, sim, o reizinho, né? Porque aquela criança que chega e... Filho, muda a família. O casal, filho chegou, muda muito. Pro segundo filho, você vai ver que nem muda tanto, porque o primeiro muda muito. O segundo já tem um filho, o outro vai no embalo, tanto que cresce que a gente nem vê direito crescer. Passa muito rápido. Agora, as crianças hoje estão dando as regras dentro de casa, né? É, sim. Impressionante. Olha só, filho, vou te ouvir, mas existe... É. Eu existo como pessoa, eu também quero fazer coisas que me interessam. Aí entra muito a questão da culpa, né? Que a gente vê presente. Impressionante, hoje em dia, como funciona. Sim, porque os pais se sentem muito culpados por não ter tempo livre com seus filhos ou, às vezes, não ter vontade. Porque somos seres humanos, somos falíveis. No final do dia, cansa, chega cansado e tudo que você não quer é sentar pra brincar ou ficar ouvindo o que ele tem pra dizer. Mas, enfim, quando tem, né? Isso é muito interessante. E a questão das negociações, né? O fato de... Não é porque estar dentro de casa, estar de férias não existem regras. Essas regras vão existir sempre, porque isso pauta a vida da gente, né? Isso é legal. Que tipo de regras, por exemplo, então, que a gente pode dar uma relaxada e quais a gente precisa manter, assim, exemplos? Acho que o horário é uma boa coisa pra relaxar um pouco. Crianças de manhã, tem que dormir muito cedo, pode dar uma relaxada nisso. Uma relaxada saudável. Sim. Né? Nada também... Não é pra dormir o dia inteiro, né, gente? Não é pra trocar a noite pelo dia, né? Acho que com relação à alimentação também, a gente tem como dar uma soltada, né? É, são coisas... Mas obedecer pai e mãe é uma relação, né? Não, obedecer pai e mãe é uma relação, né? Sempre. Sempre. Porque senão... Faz parte. Pode ser pai e mãe, entender que nem sempre que vai ao shopping tem que voltar com brinquedo. Ah, isso é um sério problema, não é? Nem sempre que se vai ao mercado tem que comprar exatamente o que a criança quer. Exatamente. Então, mas isso tudo são aqueles combinados. Eu acho que a criança de hoje em dia, que são crianças muito diferentes da minha época, minha mãe falava, olhava, acabou. Hoje em dia as crianças nascem no meio extremamente estimulado. Não tem como comparar eu criança com um filho meu, não tem. Eu não consigo comparar eu com a minha filha. Não tem como. Hoje em dia tudo pode ser combinado. Tudo pode ser conversado. O que que existe hoje? Consequências. Ações e consequências. É impressionante. Entendeu? Então, não é aquela questão do castigo que a gente ficava. Fica porque eu quero, sou sua mãe, ponto. Acabou, né? Hoje não. Por quê? Mas esse porquê... Mas por quê? Mas por quê? Mas esse porquê, você está formando a pessoa. Sim. Entendeu? Você está formando. Filho, isso não pode por isso. Isso vai dar nessa consequência, que não é uma boa consequência, né? Não é um bom resultado. Então, isso você forma a pessoa que sabe se posicionar, que sabe resolver situações, que sabe ter uma mente mais criativa. É aquele negócio... Você não faz isso porque é porque minha mãe não quer que eu faça. Exato. Não, né? Tem isso que se criticar. A primeira oportunidade que tiver de fazer besteira, vai fazer. Vai fazer. Porque é da idade. Não, mas é porque só não fazia porque tinha medo, só não fazia porque... Não porque entendia a consequência. Exatamente. Nossos filhos hoje, eles nascem no mundo extremamente com tudo ali, muito de bandeja para eles. Eles precisam saber, Zé Nal. Até a experimentação acaba sendo diferente... Quando você explica para ele o porquê das coisas. Ele vai aproveitar, ele vai experimentar como qualquer criança ou adolescente naquela faixa, vai. Mas ele pode ir com mais cautela, né? Sim. Ciente de que aquilo tem uma consequência, de que pode ser assim, pode ser essa. São escolhas. Saber fazer escolhas profissionais. Isso é verdadeiro, né? Porque às vezes a gente cria... Olha, não, não pode fazer isso. Por que não? E a gente inventa uma história fantasiosa. Isso, isso. Interessante para a criança entender e depois a criança vai ver que na verdade não acredita mais no que o pai está dizendo, né? Você acaba perdendo a credibilidade com o seu filho, né? Isso mesmo. E isso é uma coisa que... Eu acho legal a gente aproveitar essa parte de férias, gente, para... Não? Não pode falar? Chamar um break? Eu vou falar e depois a gente volta comentando. Aproveitar essa parte de férias para começar a plantar sementes no filho. Se a gente não tem tempo de estar sempre com a criança, esse tempo que a gente tem... Olha, durante o ano eu não gostei desse comportamento do meu filho. Eu vou começar a plantar a sementinha da mudança agora, porque eu estou tendo um tempo de ficar com ela. E com certeza, se você plantar direito nas férias, vai fazer diferença no próximo período escolar, digamos assim, né? Já que a gente está falando sobre férias. A gente vai para o break e já já a gente volta comentando sobre isso. Voltamos com o nosso último bloco do Espaço Feminino. Se você ligou a sua TV agora, nós estamos falando sobre férias escolares. E no final desse bloco que passou, a gente deixou aquela sementinha lá, né? Dizendo que se você notou um comportamento aí, que você não gostou muito do seu filho, ou você não teve muito tempo para parar em casa e resolver, você pode aproveitar essa hora de férias que você vai estar mais em casa com o seu filho e plantar a sementinha, né? Da mudança, né? Sim. É porque ela não... Nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Ela vem gradualmente, né? Então, enquanto a gente tiver tempo e puder, trabalhando essas questões... As crianças hoje são muito inteligentes, né? Elas conseguem assimilar de uma forma muito tranquila quando você tem a abertura para poder explicar, conversar e ir mostrando a ela, né? O que pode ser feito, por que isso não está sendo interessante, o que isso tem trazido como prejuízo e o que pode gerar de ganho a mudança, né? Sabendo isso, a criança com certeza colabora muito melhor. Sem dúvidas. É, eu acho que é interessante lembrar uma coisa que eu às vezes tenho que me lembrar, que hoje em dia essas crianças estão com essa maturidade, estão entendendo muito mais do que a gente, mas a gente ainda precisa lembrar, mesmo assim, que elas são crianças. Isso. Entendeu? Não é adulto. Isso mesmo. Apesar de às vezes vir com umas sacadas que a gente não sabe de onde sai, não sabe de onde vem, às vezes eu preciso ver e ela só tem 4 anos. Isso aí. Ela é uma criança. A gente, quando erra, aprende a lição, não faz mais. Uma vez basta. Criança, às vezes, basta... Tem que falar 15 vezes para funcionar. Gente, ela está experimentando, está em formação, ela está ali tentando, nas tentativas dela. Deixa eu ver até onde eu consigo, o que eu posso realmente, o que eu não posso, quem eu sou, né? Porque ela vai saber quem ela é a partir do que o outro diz para ela. Então, isso tudo quando você fala com uma criança, né? O que eu sempre falo, gente, cuidado com o que você fala com uma criança, da criança. Você, quando reprime ou corrige, você tem que corrigir o comportamento, não a criança. Você é feia. Não, não, olha só. O que ela fez pode ser feio, mas ela não é uma criança feia. Entendeu? Isso é você corrigir comportamento, não identidade. Quando você trabalha a identidade da criança, então é muito complicado. Se a gente tem... E os pais, principalmente mães, isso é provado na psicologia, o peso na formação da identidade de um filho é muito grande. Eles podem... As mães, elas podem fazer... Tem até uma brincadeira de psicologia, vai dizer que é culpa da mãe. Não, nem tudo. Quem assistiu aí essa semana passada de espaço feminino, esses últimos programas, a gente fez essa semana um programa sobre a culpa é sempre da mãe. Ah, pronto. Felizmente, hoje a gente tem tido uma participação masculina muito maior. Muito bom. Muito bom, né? Na parte da criação e formação da criança, né? Então, tudo que você puder trazer agregando eles, né? Isso é muito interessante também, fazer parte, né? Lembrar que a criança... Lembrar que a criança sempre... Lembrar que você já foi criança... E lembrar que eles precisam de limites, eles precisam não para se estruturar. E você está sempre ali presente como porto seguro, contingente para ele, né? A gente não vai deixar de amar o nosso filho, né? A gente não entende o que é. E eles crescem, mas para a gente continua sendo aquele negocinho, mas não, como é que pode? Não pode ter que ficar tão grande, assim, como? Que momento você ficou desse tamanho? Você deve perceber, quatro anos passou muito rápido. Cara, quando eu olho... Era um bebê... Sabe quando eu mais sinto a diferença? Ela na cama dormindo. Sim. Eu olho aquela criança daquele tamanho, deitada na cama, eu fico impressionada. É incrível. E menina, eu percebo muito, assim, eu tenho muitas sobrinhas. Só tenho meus dois filhos homens na família. Então, assim, tem muitas meninas. E eu quando vejo minhas sobrinhas, assim, já moças, eu acho... É muito rápido. Eu falo, meu Deus, que momento você virou essa moça que eu não vi? Porque é muito rápido, né? Então, se é a menina, você percebe bem também. Que impressões futuras para a vida de uma criança, essas lembranças boas e bem vividas de férias podem causar? É, é o que pode ajudar a formar a criança, né? Ali, toda a questão dela de autoestima, de quem eu sou, o que eu posso, né? O que eu posso fazer, com quem eu estou, quem são meus amados, quem me ama, né? Acho que todas essas questões, você pode fechar muito isso na época de férias. A gente sabe que o aprendizado só vem com afeto. Se você não gosta de matemática e tem um professor excelente, você às vezes passa a gostar de matemática porque é um professor muito legal. É verdade, é verdade. Às vezes você gosta de português, passa a detestar português porque o professor... Não presta, né? Ah, o professor não é legal, não gostei dessa matéria. Então, assim, o aprendizado precisa do afeto. Aquele momento na cama com a criança ali, assistindo televisão, é a hora de você jogar tudo ali. Sabe, tudo aquilo que você quer que ele seja, que você quer que ele se comporte, é a hora essa. E todas essas vivências, elas vão colaborar no futuro dele, né? Num adulto bem estruturado. Num adulto com mais suporte para poder vivenciar as pressões que o mundo tem trazido naturalmente, né? Inclusive essa questão da felicidade. O mundo está muito doido, gente. Essa aqui é a verdade. Doido, sem limite, sem... O mundo está muito doido, as coisas estão acontecendo muito rápido, os valores estão completamente invertidos. Exatamente. Mas a Bíblia é muito clara, ele diz que a gente tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Para quando ela ficar velha, ela não se desviar. E esse papel não é da tia da escola, não é do tio da creche, não é do professor da academia. Não é da babá. Não é da babá, esse papel é de pai e de mãe. E quando a gente chegar no céu, quando o nosso dia chegar lá e a gente chegar lá, não vai adiantar a gente ter conquistado o mundo inteiro se a gente não cuidou da nossa família. A gente vai ser o primeiro cobrado pela nossa família. Então a gente tem que entender esse papel. É o que eu falo, pastorei primeiro sua casa. Entender que trabalhar, sustentar a sua família é muito bom, mas que a nossa casa tem que estar em ordem em primeiro lugar. Isso, em primeiro lugar. Meninas, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Foi muito bom ter vocês aqui no nosso espaço. E agora, eu vou pedir licença para vocês que eu vou ali para a cozinha experimentar esse sushi light. E aí, Cleidson? Como é que está? Ótimo. Você já provou o teu sushi? Já, com certeza. Bora provar de novo? Vamos sim. Se vocês curtiram esse programa, essa receita, ou as nossas profissionais e gostariam de entrar em contato com elas, os contatos estão todos aparecendo aqui na tela, estão lá no nosso site. Procure ajuda. Se você quer sugestões, se você não está entendendo a fase que o seu filho está passando, procure um profissional e aproveite, porque férias acabam. Infelizmente, eles têm que voltar a estudar. Até o próximo Espaço Feminino. Um grande beijo e agora eu vou comer esse sushi light. Vamos começar. Vamos começar. Tchau. Legenda Adriana Zanotto